Black City 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 Pega muita água, só tenho cara de santo De novo não tenho nada, quando vou pra raqueirada Eu toco tudo que vier, pode vir a lourinha A boivinha ou a morena, a grande ou a pequena Eu pego tudo que tiver, vem, vem, vem pra cá Na caminha do vaqueiro você vai se apaixonar Vem, vem, vem pra cá Na caminha do vaqueiro você vai se apaixonar Vem, vem, vem pra cá Na caminha do vaqueiro você vai se apaixonar Vem, vem, vem pra cá Na caminha do vaqueiro você vai se apaixonar Alô, Eduardo Salomão da Saúl, tá aí Alô, meu vaqueiro, Mário Rael Vai descendo, vai trabalhando Black Cities Black Cities Alô, meu patrão, Newton César Jardim das Oliveiras E quando eu chego no forró O cantor já manda alô, chegou, chegou E o cara do momento tá rodeado De mulher, muita bebida na sua mesa E eu tô estourado E aqui é só riqueza E quando eu chego no forró O cantor já manda alô, chegou, chegou E o cara do momento tá rodeado De mulher, muita bebida na sua mesa E eu tô estourado E aqui é só riqueza Eu tenho grana pra gastar Carro novo pra sair Mulherada toda hora Eu vou me divertir A vida é tão curta Eu não posso perder tempo E eu tô estourado Eu sou o cara do momento Eu tenho grana pra gastar Carro novo pra sair Mulherada toda hora Eu vou me divertir E a vida é tão curta Eu não posso perder tempo E eu tô estourado Eu sou o cara do momento E quando eu chego no forró O cantor já manda alô, chegou, chegou E o cara do momento tá rodeado De mulher, muita bebida na sua mesa E eu tô estourado E aqui é só riqueza E quando eu chego no forró O cantor já manda alô, chegou, chegou O cara do momento Tá rodeado de mulher, muita bebida na sua mesa E eu tô estourado E aqui é só riqueza Eu tenho grana pra gastar Carro novo pra sair Mulherada toda hora Eu vou me divertir E a vida é tão curta Eu não posso perder tempo E eu tô estourado Eu sou o cara do momento Eu tenho grana pra gastar Carro novo pra sair Mulherada toda hora Eu vou me divertir A vida é tão curta Eu não posso perder tempo Eu tô estourado Eu sou o cara do momento Açaí do burgui pra Cajus O melhor açaí da região Bora GG do Pitiolo E o parceiro Luiz Pastor Tem a derivada de Cajus Como eu choro assim? Black CDs Black CDs Sucesso Vanderval do forró Com posição Ricardo Batera Vai tocar no caminhão E o motos Lévi no maninho Toca aí Essa menina é uma loucura Ela é um perigo Aonde ela chega Começo de mantê-lo Toma logo uma Pra ficar esquentadinha Logo depois da quarta Essa gatinha perde a linha Essa menina é uma loucura Ela é um perigo Aonde ela chega Começo de mantê-lo Toma logo uma Pra ficar esquentadinha Logo depois da quarta Essa gatinha perde a linha Ela senta, ela sarra Faz o quadradinho Ela que quer lembrasa Faz o gemidinho Ela senta, ela sarra Faz o quadradinho Ela que quer lembrasa Faz o gemidinho Ela senta, ela sarra Faz o gemidinho Ela que quer lembrasa Faz o gemidinho Ela senta, ela sarra Faz o quadradinho Ela que quer lembrasa Essa menina é uma loucura, ela é um perigo Aonde ela chega, começa o desmantelo Toma logo uma pra ficar esquentadinha Logo depois da quarta, essa gatinha perde a luz Essa menina é uma loucura, ela é um perigo Aonde ela chega, começa o desmantelo Toma logo uma pra ficar esquentadinha Logo depois da quarta, essa gatinha perde a linha Ela senta, ela sarra, faz o quadradinho Ela que quer lembrasa, faz o gemidinho Ela senta, ela sarra, faz o quadradinho Ela que quer lembrasa, faz o gemidinho E ela senta, ela sarra, faz o quadradinho Ela que quer lembrasa, faz o gemidinho Ela senta, ela sarra, faz o quadradinho Ela que quer lembrasa, faz o gemidinho Açaí do Guga, o milhão de pacagem de toda a região Alô meu parceiro Pai Rodrigues Nova Patatuba FM, toca Vanderval do Forró Luiz Pachoné, derivado de Caju Nego Rassônico Alô meu vaqueiro Mário Rael E logo atrás vem meu vaqueiro Ander Marques Pax Santotó Alô Valdir, que puto cupim Carri das Oliveiras Leque Cidês Leque Cidês Eu sou uma vaquejada, bancando ostentação Com minha lã de roubo e puxando o paredão Aqui na minha mesa a mulherada tá chegando Só na escalpite com as gatas eu tô luchando E vaquejada começou e não tem hora pra acabar É a noite inteira até o sol raiar Sou vaqueiro, fazendeiro, orgulho e paixão Pega a mulherada e derruba o bonichão Sou fazendeiro, raqueiro, festeiro Pega a mulherada na balada do raqueiro Sou fazendeiro, raqueiro, festeiro Pega a mulherada na balada do raqueiro Sou fazendeiro, raqueiro, festeiro Pega a mulherada na balada do raqueiro Sou fazendeiro, raqueiro, festeiro Pega a mulherada na balada do raqueiro Demi Turismo tá comigo Alô Valdir Lima Os vozes da mídia Chego na vaquejada, banca na ostentação Com minha lã de roubo e puxando o paredão Aqui na minha mesa a mulherada tá chegando Só na escalpite com as gata eu tô luxando E vaquejada começou e não tem hora pra acabar É a noite inteira até o sal raiar Sou vaqueiro, fazendeiro, orgulho e paixão Pega a mulherada e derruba o bolo no chão Sou fazendeiro, raqueiro, festeiro Pega a mulherada na balada do raqueiro Sou fazendeiro, raqueiro, festeiro Pega a mulherada na balada do raqueiro Sou fazendeiro, raqueiro, festeiro Pega a mulherada na balada do raqueiro Sou fazendeiro, raqueiro, festeiro Pega a mulherada na balada do raqueiro Já que é o turista, tá comigo também Alô, meu parceiro Luiz Otávio Vaqueiro e Porrosê, tá comigo aí Para o Rodrigues, para cá, tubo FM Lazy Net O réu de toda a galera Hoje tem curtição Banho de piscina Aqui na minha mansão O frizz tá lotado Churrasco tá assando Equalize o paredão FDS tá chegando Alvinha vem pra cá Tem espaço pra tu Tomar água de coco e uísque Red Bull Depois da meia-noite A festa não acaba Vai rolar o proibido Com as gatas é sonhado Black CDs Porque eu sou patrão Porque eu sou patrão Eu tenho dinheiro e tiro onda de carrão Porque eu sou patrão Porque eu sou patrão Pego as da ovinha e levo lá pra minha mansão Porque eu sou patrão Porque eu sou patrão Eu tenho dinheiro e tiro onda de carrão Eu tenho dinheiro e tiro onda de carrão Porque eu sou patrão Porque eu sou patrão Pego as da ovinha e levo lá pra minha mansão Alô meu parceiro Tomar água de coco e uísque Red Bull Depois da meia-noite A festa não acaba Vai rolar o proibido Com as gatas é sonhada Sucesso O Vanderval do forró Porque eu sou patrão Porque eu sou patrão Eu tenho dinheiro e tiro onda de carrão Porque eu sou patrão Porque eu sou patrão Pego as da ovinha e levo lá pra minha mansão Porque eu sou patrão Porque eu sou patrão Eu tenho dinheiro e tiro onda de carrão Porque eu sou patrão Porque eu sou patrão Pego as da ovinha e levo lá pra minha mansão Alô Beatriz Santiago Hoje eu acordei de madrugada Rindo o vento da sacada E o coração vazio Que frio Mas sem você Só as paredes nos separa Do nosso quarto pra sala E você não tá nem aí Eu não consigo entender Que amor é esse Que prefere estar só no frio da madrugada Não quer sentir o abraço da pessoa amada Cansei dos seus castigos aos meus sentimentos A mala tá pronta Dá um carro lá fora Fique com a casa Eu só quero a viola Eu tô caindo fora Eu tô caindo fora Alô meu parceiro De madrugada Eu tô caindo os seus castigos aos meus sentimentos Eu tô caindo lá fora Eu tô caindo fora E eu tô caindo fora Eu tô caindo fora E a mala tá pronta O carro lá fora, me tocou a casa, se quer a viola E eu tô caindo fora, eu tô caindo fora Alô meu parceiro, me ouro do pareira Vai tocar no caminhão, mano e o moto, o Wesley Manil, estoura aí Pare de barreira Leque Cedês Esse seu namoro, com esse palhaço, não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse fruto Ele te falta com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não contar eu mesmo vou dizer O nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha alimia E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todo dia E a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha alimia E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todo dia E a gente faz amor E esse seu namoro, com esse palhaço, não tem nada a ver O que combina mesmo é eu e você Conta logo pra ele que a gente tá junto Termina de uma vez com esse fruto Ele te falta com respeito e não dá atenção Larga ele e vem deitar aqui no meu colchão Se você não contar eu mesmo vou dizer O nosso segredinho ele vai ter que saber Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha alimia E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todo dia E a gente faz amor Eu vou contar pra ele que você se amarra na minha alimia E quando eu passo ela na sua orelhinha Você fica maluco e se arrepia todo dia E a gente faz amor Alô meu parceiro Valdir Que ponto eu confi Meu parceiro Antônio Criativo Olha aí SR Costa, meu chorazinho Black Cidês Alô meu parceiro Tebidurismo Meu parceiro Jornal do Horizonte E o Daniel tá comigo aí também Denis Forrozita, né? Alô Suzana Essa vai tocar na Raios do Jonas E com frutas Black Cidês Black Cidês Alô meu parceiro Valdir Parede de ouro Olha eu nasci Me criei no lobo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para a nascida E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boa e ela não me apoiava E aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou E hoje eu bebo apaixonado E eu não largo a minha cela E hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela E hoje eu bebo apaixonado E eu não largo a minha cela E hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Luiz Otávio O Raqueri Forrozeta com ele De Baixa Preta Olha eu nasci Me criei no lobo do cavalo O meu DNA é do interior Mas de repente eu fui para a nascida E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boa e ela não me apoiava E aí o relacionamento desandou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou E hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela E hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela E hoje eu bebo apaixonado E eu não largo a minha cela E hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Alô meu parceiro Jones e Hervânia Da Aeropalto Academia Meu parceiro Valdigo Portucupi Vado Reginaldo e Vigo Rassa Alô meu parceiro Rodrigo Melo Taís Cristina Taí E o Cervando é Valdo Forró Alô Renata, Torta Chique Chique LM Estúdio Luan D.J.B.A. Taí o C.J. E o Elba Black CDs Black CDs Facassos amorosos me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado Morri de medo de se machucar o coração Calejado Pra se entregar de novo tem que me escutar E que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca E se não for pra ser assim esquece Se me quer mesmo pra você promete E que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca E se não for pra ser assim esquece Se me quer mesmo pra você promete Coração Calejado Calejado Morri de medo de se machucar o coração Calejado Pra se entregar de novo tem que me escutar Alô meu parceiro Alô meu parceiro Reginaldo Gás Regi Puto Queijo Meu advogado forte Júnior Almeida Meu parceiro Carlos Alexandre Ministério do Forró do Ceará Facassos amorosos me afastam de ti Tenho medo de me iludir Eu já tive alguns amores, mas não tive amor E foi isso que me deixou com o coração Calejado Morri de medo de se machucar o coração Calejado Pra se entregar de novo tem que me escutar E que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca E se não for pra ser assim esquece Se me quer mesmo pra você promete E que você vai me amar com força Que a nossa saudade vai ser louca E que se não for pra ser assim esquece Se me quer mesmo pra você promete Coração Calejado Morri de medo de se machucar o coração Calejado Pra se entregar de novo tem que me escutar Alô meu cascavel e Cefa Devaldo Forró E eu tô chegando por aí Gigante Mix Auricélio Gomes E WCD Black CDs Black CDs Paredinha de ouro do Vague DJ Bar Tênis Forrózita né Alô região do Paredão Paredão das Primas Paredão Barreira Essa vai tocar na parede de cabelo de barreira Meu parceiro ali Meu parceiro pai é o CD's O de cravações aí também Pé, pepção Pé, pepção Pé, pincel Tava tudo bem Eu ia bater na senha E era o último ponto Mas quando olhei pro lado quase caí do cavalo E veja só como foi, e aí foi zero, foi, agora como eu fico Perdi minha namorada pra um vaqueiro rico, e aí foi zero, foi, agora como eu fico Perdi minha namorada pra um vaqueiro rico, e a vaquejada eu aceito perder E o pior é ficar sem você Black Cibis É meio cavalo, é fiel, diferente de ti, mulher de motel Até meio cavalo, é fiel, diferente de ti, mulher de motel E até meio cavalo, é fiel, diferente de ti, mulher de motel Alô meu parceiro aqui do Paredão, mas é filho Tortas, chique, chique Paredão, branca de neve, Eduardo Paredão E tava tudo bem, eu ia bater a senha, e era o último gol Mas quando olhei pro lado, quase caí do cavalo E veja só como foi, e aí foi zero, foi, agora como eu fico Perdi minha namorada pra um vaqueiro rico, e aí foi zero, foi, agora como eu fico Perdi minha namorada pra um vaqueiro rico, e a vaquejada eu aceito perder E o pior é ficar sem você Até meio cavalo, é fiel, diferente de ti, mulher de motel Até meio cavalo, é fiel, diferente de ti, mulher de motel A Juí da Guarani tá comigo, meu parceiro lindo Meu parceiro negorraça Paredão do miúdo Paredão canário Essa é pra tocar no seu coração Sucesso do Banderval do Borrom E vai tocar na parede de outro vaguinho Alô, cima de neve Fim de semana tá chegando, bateu a dor no peito Será que não tem jeito, pra gente conversar? Será que não me entende, que eu estou sofrendo Bebendo e roendo Na mesa de um bar Alô, meu parceiro Vandale Cedês Rafinha Cedês Otonio Rei da Lampada Eric Dugais Black Cedês Black Cedês É a nossa relação, tinha tudo pra dar certo E eu ficando quieto E pra salvar o nosso amor Até larguei a farra pra ficar em casa Mas nada de jantos Será que não tem coração? Eu tô sofrendo de montão Com minha cabana cachaça Por causa dessa paixão Fim de semana tá chegando, bateu a dor no peito Será que não tem jeito, pra gente conversar? Será que não me entende, que eu estou sofrendo Bebendo e roendo Na mesa de um bar Fim de semana tá chegando, bateu a dor no peito Será que não tem jeito, pra gente conversar? Será que não me entende, que eu estou sofrendo Bebendo e roendo Na mesa de um bar Pra cantar comigo, eu quero chamar meu parceiro Tudo de luz Vem pra cá, pô Rod boy Pô, eu vou levando o forró Deixa comigo, vai Assim, ó A nossa relação, tinha tudo pra dar certo E eu ficando quieto Pra salvar o nosso amor Até larguei a farra pra ficar em casa Mas nada de jantos Será que não tem coração? Eu tô sofrendo de montão O homem acaba na cachaça Por causa dessa paixão Fim de semana tá chegando, bateu a dor no peito Será que não tem jeito, pra gente conversar? Será que não entende, que eu estou sofrendo Bebendo e roendo, e na mesa de um bar Fim de semana tá chegando, bateu a dor no peito Será que não tem jeito, pra gente conversar? Será que não entende, que eu estou sofrendo Bebendo e roendo, e na mesa de um bar Fim de semana tá chegando, bateu a dor no peito Será que não tem jeito, pra gente conversar? Será que não entende, que eu estou sofrendo Bebendo e roendo, e na mesa de um bar Fim de semana tá chegando, bateu a dor no peito Será que não tem jeito, pra gente conversar? Será que não entende, que eu estou sofrendo Bebendo e roendo, e na mesa de um bar Valeu meu amigo Voderval do Forró Obrigado pelo convite mais uma vez Tamo junto Setor de Luiz Forra de Móis, Voderval do Forró Estourou papai Tchau 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 Tchau